Dance se souber Dance se souber Pra de lado, cavalo ficou danado Galopa de frente, galopa de lado Ela vai pra frente, ela toma, ela toma Ela vai pra trás, ela toma, ela toma Ela vai pra frente, ela toma, ela toma, ela vai pra trás, ela toma, ela toma Passei de nave e ela me viu Na rua da água botando um fuzil Me mama num beco um pouco distante Se satisfaz, tô na onda do canque Tipo Hollywood Controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida Me leve pra dançar, me chame pra namorar Tá com o meu corpo feliz Me leve pra dançar, me chame pra namorar Tá com o meu corpo feliz Me leve pra dançar, me chame pra namorar Tá com o meu corpo feliz Me leve pra dançar, me chame pra namorar Tá com o meu corpo feliz De, de, Dani Ele é o perigo Me leve pra dançar, me chame pra namorar Me virar de bom da cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de quatro Me chame pra dançar, me chame pra namorar Me chame pra namorar Se acionar a troca, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda do lance, o bote não canta Na onda da base, eu sinto na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Pode, pode, gostoso, pode, pode, gostoso Na onda do bolo Gente, eu na xeraquinha, cê tá palo, fiado Esse clope moradão que vai te fuder O vapor, o jardim tá na contenção Pois cria, te fuder Gente, eu na xeraquinha, cê tá palo, fiado Esse clope moradão que vai te fuder O vapor, o jardim tá na contenção Pois cria, te fuder Ticotão, ticotão A sequência da potação Ticotão, ticotão Ela toma porradeiro de leve Ticotão, ticotão Ticotão, ticotão Ticotão, ticotão Ela gosta de pira da fruta Ticotão, ticotão A sequência da, a sequência da Ticotão, ticotão Ela... Vocês, ticotão, ticotão O humano tem prado Ticotão, ticotão Dó WHO 好吃 de pira da fruta Ticotão, ticotão É os hackers do FL Marca pra nós se ver, pode ser pré-feveira Hoje eu quero você, vem me satisfazer Não tem jeito que eu me amargo de base, eu jogo o rabo Sentência de toma, toma, sentência de vácuo Eu vou te esculachar É o pesaguelo, pesaguelo, é o pesaguelo, é o pesaguelo Se você tá preparado, vem no vácuo, vácuo Essa noite o bicho vai pegar Rebolona de alopada, sequência da braba Quero ver se tu vai aguentar Soca, vai, dá-lhe o pau E uma cavada mesmo, Matheus Silva que falou Você tá parando em mim o tamanho desse corpo Estou gostando mesmo, Matheus Silva que falou Você tá parando em mim o tamanho da mão O DJ do baile que tá me atravessando O DJ do baile que tá me atravessando Soca, 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 soca E tá me atravessando E tá me싸o Eu olho pra você com cara de safada Fácil a posição pra tu dar vários tapas Rebola o porcimim, você quer de novo E no seu ouvido seja meio gostoso Mas, eu sou boa nisso e você tá ligado Só com a minha risada fica empolgado Vive me ligando, me pedindo mal Se eu mexer é que eu te satisfaz Fica na minha foto, bota com pressão E se machucar, vou não parar não Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que amor, que amor, que amor I'm not going to die I'm not going to die I'm not going to die Paca na minha foto, bota Paca na minha foto, bota no chão Paca na minha foto, bota no chão I'm not going to die Dançar, curtir, ficar de amor Da WL, manda pra ela Mas, quando chega, não parar E sem dúvida、 até vou falar A novinha safadinha na Suécia se revela Safadinha do mar, na Suécia Não presta, não deixa a divisa pra dar O orgulho vai ser de verdade O amor do mundo no outro lado Todo mundo no outro lado Eita na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita Ela não se dá minha cabeça, da cabeça dela é pica Eita na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita Ela não se dá minha cabeça Se tiver vergonha, sabe que vai ter bebida Mas Clóbitz, essa bitch alucina Lá ela virou gay, tá em cima de mim Beija amiga, bebe gin, não tá mais nem aí Ela quer full Na onda da bala, ela sente e não para As amigas no meio olhando pra mim Lá ela virou gay, tá em cima de mim Beija amiga, bebe gin, não tá mais nem aí E... E... E...